Abre Maria, viver por amor é sonhar por amor e respirar por amor. É se alimentar e se vestir por amor, é se banhar e se educar por amor. Para seguir o caminho por amor e com amor até o fim. Abre Maria, viver por amor é sonhar por amor.